Criminosos foram presos em flagrante neste domingo, aplicando golpes em idosos dentro de um banco do Lago Norte. Após uma denúncia anônima, a Polícia Civil prendeu quatro criminosos numa agência bancária na comercial da Q3 do Lago Norte. A quadrilha tinha dinheiro, aparelhos, celulares e máquinas de cartão. O grupo adulterava caixas eletrônicos, os cartões dos clientes ficavam retidos. Os bandidos vão responder pelo menos e pelos crimes de associação criminosa e estelionato. O famoso Cirque de Soleil desembarcou em Brasília. A magia do espetáculo Ovo ganhou o ginásio Nilson Nelson. Nossa equipe acompanhou os últimos preparativos antes da grande estreia. Essa parede de nove metros de altura é literalmente o ponto alto do espetáculo, o lugar onde a arte acontece. As acrobacias são impressionantes. Parece até que a altura não é um problema, já que tudo flui de forma tão leve. É muito treino para chegar nesse nível, né? Então, assim, eles treinam muito que é para mostrar para o público o que eles fazem, é fácil. Esse é o treinamento do espetáculo Ovo do Cirque de Soleil, já em cartaz na capital. E nossa equipe teve o privilégio de acompanhar de perto um pouquinho do que é apresentado ao público. Lançado em 2009, o espetáculo Ovo já foi visto por mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Essa é a maior apresentação do Cirque de Soleil que Brasília já recebeu. Por sessão, cerca de 6 mil pessoas vão poder acompanhar de perto o show dos 55 artistas de 14 países diferentes. E é claro que há brasileiros nesse meio. A Neiva vai interpretar a Joaninha, um dos papéis principais da apresentação. E ela antecipou um pouquinho para a gente. O show, ele fala um pouco do ecossistema, ele fala que o Brasil tem essa coisa da nossa Amazônia, né? Nossas florestas. E também fala da inclusão. Porque um inseto estranho que está chegando com ovo nas costas dentro de uma colônia. E a Joaninha se apaixona por ele. E os outros insetos ficam com medo e querem roubar o ovo. E aquela história toda. E ele passa o tempo todo sendo excluído. O Martim está estreando na trupe justamente aqui no Brasil. E já aproveitou para levar os colegas estrangeiros para conhecer a cidade. Eles têm adorado a receptividade e a comida brasileira tem, o povo tem gostado muito. E você tem aproveitado também e levado alguns amigos aí para conhecer mais a cultura? Sim, tenho levado e também ajudado a descobrir eles comendo que às vezes não sabem. Então eles acabam nem pedindo, mas falando, ah não, come isso aqui, come aquilo ali. E aí eles estão gostando. E quem também está em casa é a contorcionista da Mongólia, a Aruna. Ela morou muitos anos aqui no país e não esconde a alegria de retornar para casa. É bem emocionante estar aqui de volta ao Brasil, especialmente para rever os meus amigos, as pessoas que eu estudava, as pessoas que eu cresci mesmo, né? A cultura que eu cresci e voltar com um show num lugar que eu fiz muitos anos da minha vida. Então é emocionante mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que, assim, orgulhosa de estar aqui trazendo esse show para Quebra o Brasil. E o espetáculo fica em cartaz no ginásio Nilsson Nelson até o dia 13 de abril. E para mais informações, visite circodesolei.com. Os ingressos estão disponíveis no site tudos.com.br. E o Banho de Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio dia e meia. Tchau!